Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Se tem baile hoje eu vou, deixa eu corte na zero Quer saber onde eu tô, localiza nos prédios Mete ficha, foguete e some, nós faz o que nós pode Rebola essa bunda pro homem, putaria sem love Amor sem sentimento, sem compromisso, nós fode Não respondo as mensagens, juro que é por conta do corre Se eu passar de glock na pista, deixo ela com foo Sem fotinha, vídeo no insta pra narrar, tu zuto Quer fumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai, bate, breca, boca de chame, né? Fuma, 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 nunca acaba, maloqueira sem limite Pra chavinha no baile, quer que nós combine os kits Cheque, cartão sem limite, décima dose de weed Eu não sou manequim, não vou pra porra da vitrine Voando um da sorte pra amenizar Com os olhos vermelhinhos igual japonês Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que? Se meu bonde é chapa quente Deito contra mim, desfalque na sua gang Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que? Se meu bonde é chapa quente Deito contra mim, desfalque na sua gang Deijo contra mim, desfalque na sua gang